A FONM remata e a cerimônia lançamento para o projeto de reabilitação na Estrada Urbana Maliana, Vice-Presidente de Comissão Executiva BTLEP, Bá Assunto Sistema B, Sanimento no Drenazem, Gustavo da Cruz, Hamuto, Coordenador BTLEP, Município Babonaro, acompanha Secretário de Estado, Eletricidade, Bá Assunto Sistema B, inclui Edifício BTLEP-Nian e Reposto Administrativo Maliana Vila, Município Babonaro. Objetivo que se visita ali, onde observa direita recurso ao Sistema B e Sira, no arrecondição fatem, inclui ronamos problemas Sira-NB funcionários de enfrentar e a Município. Durante a Município Babonaro, equipa a consulta ali, para visita no sistema Galeri Bulobu, o ETP-Lessupung nebelocaliza Iasuku Lahmea, no edifício BTLEP, inclui Edeteli Epe. Legenda Adriana Zanotto